E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma... E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark hoje, galera, depois de muito tempo, me deu saudade e eu vou trazer de novo aqui. E aí, dependendo do feedback de vocês aí, eu continuo a série, tá galera? Porque misturar conteúdos, o YouTube não ajuda, cara. E o YouTube tá zoadão, já tá prejudicando o Tubarão demais, tá galera? Mas bateu saudade aqui, teve várias atualizações aí, eu não participei, tá galera? Vamos clicar aqui ó, nessa paradinha aqui, vamos ver os Tubarões novos que tem aqui, tá galera? Mas antes galera, eu conto com o apoio de todo mundo aí, valeu? Deixando o like, compartilhando o vídeo com o amigo de vocês, tá galera? Deixa o like aí, valeu? E galera, quem joga esse jogo aqui, dou a gema aí pro Tubarão, beleza? Dou a gema pro Tubarão, volta a dou a gema aí pro Tubarão, que o Tubarão merece. Galera, vamos clicar aqui nesse rapaz, olha aí o seu bocarra do Evolution veio pra cá, galera. Veio pra cá, show de bola, é isso, criança louca, louca demais. Vamos voltar aqui, agora tem um outro aqui que lançaram, né? O Tubarão roubou, olha isso, malandro bichinho, é carne de pescoço, parceiro. Então galera, nós vamos em busca do... Primeiro Tubarão aqui, passei direto aqui, vou voltar aqui. A gente tem que ir no miudinho, no sapatinho, né galera? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Vamos em busca do senhor bocarra, tá galera? Vamos ver se a gente consegue buscar na raça aqui, ó. Colete dentes para destravar, beleza? Dentes, deixa no comentário onde a gente consegue coletar dentes aqui, tá galera? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, vamos ver aqui os mascotinhos. Galera, tem o que? Olha o que porcaria dessa daí, um cachorro? É um cachorro, galera, olha isso. Tem também o... O chip, né galera? Que é o mascote do Tubarão roubou, beleza? Vocês daí a gente já conhece, tá maneiro. Esse aqui é o que? É o... Eamon. É o jacarezinho, galera. É o jacarezinho ali do senhor bocarra, deve ser. Com certeza. Isso aqui é o que? Cunier. Que borra de bicho é esse, mano? Será que tem mais tubarão pra lá que a gente não viu ainda, galera? Pode ser, hein galera? Pode ser que tenha mais tubarão pra lá, beleza? Tem o fantasma aqui. Show de bola. Vamos voltar aqui. Vamos ver essa parada aqui que tem aqui, galera. Tem uma paradinha aqui, ó. Mega febre, beleza? Tem aqui, ó. Dois dias, galera. 50% de desconto. 50% de desconto. Tem umas paradinhas aqui, hein galera? Tem umas paradinhas aqui dos eventos aqui loucos, hein? Tem umas paradas loucas aqui dos eventos aqui. Vamos botar um jogar aqui de novo. Vamos nos tubarões de novo. Que eu quero voltar com os tubarões aqui. Porque acho que tem coisa nova aqui de tubarão aqui, tá galera? Vamos voltando aqui, ó. Meus tubarões estão tudo boladão, né galera? Tudo boladão. E foi tudo obtido na raça, tá galera? Pode ser. O que é isso aqui? Ah, é o tigre. Acho que não tem tubarão novo aqui não, tá galera? Não tem tubarão novo aqui não. Beleza? Show. Olha isso. Ah, moleque. Beleza. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma gameplayzinha aqui rapidona, tá galera? Rapidona. Vamos fazer uma zoeira aqui, ó. Beleza? Tem competição aqui. Vamos clicar em competição. Beleza. Vamos ver essa do meio aqui, ó. Tem o comedor de águas vivas para participar. Use poderes para obter vantagem, galera. Vamos lá. Vamos botar aqui. Só para a gente brincar aqui. 10. Vamos gastar 10 aqui. 2 dias. Vamos gastar 10 geminhas aqui. O que para dessa aqui. Permite que você devore qualquer água viva. Agora eu fiquei na dúvida ali. 5 vezes. 1 vez. Vamos colocar aqui. 1 vez só aqui, tá galera? Vamos botar 1 vez só aqui. Já era. Já equipamos aqui. Vamos invadir em qual? Qual o oceano que nós vamos aqui, galera? Tem esse oceano aqui. Ó. Maior quantidade de ouro obtido em 2 minutos. Com o comedor de águas vivas. É, galera. A competição está aqui. Beleza. Ah. A gente tem que disputar ali, ó. Galera. Tem que disputar ali. Vamos ver se tem oceano novo aqui, galera. Vamos ver se tem oceano novo aqui. Não tem. Não tem oceano novo. Beleza. Vamos participar aqui, galera. Vamos com tudo aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui. Aí. Dá pra botar mais 3 poderes ali. Nós não colocamos. Deixa no comentário quem joga esse jogo aí. Galera. Eu conto com o apoio de vocês, galera. Eu conto com o apoio de vocês aí. Beleza. Show. E vamos lá. Vamos lá. E a gente come aquelas paradas ali. Agora eu não lembro. Come. Come tudo, né? A gente come por causa do devorador ali, né? Ha, ha, ha. Moleque. Pega aí, ó. Show. Ih, moleque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo. Tubarão. Caraca, o tubarão, porra, até amarrava muito nesse jogo, cara. Eu não sei por que que eu parei com esse jogo, cara. Deixa no comentário por que que o tubarão parou com esse jogo. É, 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 galera. É, vamos lá. Vamos lá. Caraca, febre e jura aí. Beleza. Show. Já pega tudo aqui, ó. Pega tudo que tem direito aqui. Beleza. Ih, demora aqui, hein, galera. Perdi o pique aqui. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Porque a gente aqui é carne de pescoço. A gente é boladão. Tudo nosso, galera. Tudo nosso aqui, ó. Beleza. Pega um douradão aí, ó. Ha, 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 mulher. E lá, tubarão branco, sacaninha na gente. Toma, parceiro. Toma que a gente encerra tudo aqui, hein. E a gente, caraca. A gente pega aquela parada ali, galera. Aí sim, aí sim. Ó. Pega. Show. Ih, não sabia não, rapaz. Topzera, hein, galera. Topzera. Vamos ver se a gente consegue pegar um helicópterozinho aqui pra gente ficar bonito aqui na parada. Vamos lá. Não pegamos nada aqui, tá, galera. Não pegamos nada aqui na parada aqui. Tem negócio de tempo, galera. Tem negócio de tempo. Beleza. Show. Então, tem que devorar as paradas aqui, ó, galera. Ih, caiu uma nas bombas toda aqui. Isso. Aí sim, tuba. Não, não pode cair nessas bombas, cara. Não pode. As bombas mudaram de cor, né, galera. Impressionante isso. Beleza. Show. Vamos descendo aqui. Vamos pegando aqui os tubarão todinho aqui. Febre de ouro, galera. Febre de ouro pegou aqui. Cara, o bagulho é muito grande, cara. Aí fica complicado a gente poder pegar legal. Beleza. Show. Passa pra cá. Vamos lá. Vamos subindo aqui, ó. Ih, aqui, ó. Pegamos um douradão aqui. Tomo bonito na fita, hein, galera. Tomo bonito na fita aí. Ih, moleque. Aqui tem outro aqui, ó. Tem outro grandão aqui, ó. Show. Pega, porra. Não pegou. Bugou ali, hein, galera. Você vira ali que bugou? Olha lá, bugou. Ha, ha, ha. Ah, moleque. Até aqui tem bug, galera. Até aqui tem bug aqui. Beleza. Show de bola. 21 segundos. Não sei nem se a gente tá bem aqui na fita aqui. Nós estamos participando bonito aqui do evento aqui, tá, galera? Porque aqui a gente é o quê? É carne de pescoço. Pega aqui, ó. Outra aqui, ó. Show. Ah, quando pega por a gente... Caraca, bugou de novo, hein, galera. Tá, tá. Querendo prejudicar o tubarão. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pega. Febre de ouro aí, ó. Desce aí com tudo aí. Ih, moleque. Aqui, outro aqui, douradão. Aqui, acabou o tempo, galera. Dourou o tempo, ó. Fizemos 191 ouros aí. Será que tem bagulho de colocação aí, galera? Vamos ver se aparece aí, ó. Pontuação máxima aí. Show de bola. Fizemos 3 e pouco de ouro ali. A pontuação é... Beleza. Vamos ver aqui. Vamos de novo, galera. Vamos de novo aqui. Eu não sabia que tinha comercial não, tá, galera? Esqueci. Vamos de novo aí. Vamos de novo aí. Vamos nesse evento aqui de novo aqui. Vamos lá. Ih, não dá pra ir, não? Ih, olha lá. Não sabia que dava pra ir, não. Vamos ver a competição aqui. Será que a gente tem que... Ah, será que tem que comprar de novo a paradinha aqui, galera? Ih, é, mano. Que roubo. Por isso que eu tinha comprado ali que ia dar 5 vezes ali, tá, galera? Ah, vai roubar pra ser preso, parceiro. Olha isso daí. É, moleque. Aí sim. Mas ali, beleza. Vamos lá. Vamos com tudo aqui, galera. Galera, deixa o like de vocês aí. Coloca a hashtag até agora que eu vou saber que vocês estão assistindo o vídeo até agora. Beleza, galera? Vamos ver se a gente consegue superar nosso recorde ali, tá? E depois a gente vai ver se aparece recorde lá embaixo, lá pra pegar as paradas lá. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Parece que eu tô sentindo o jogo um pouco travado, galera. Não sei se é porque é o costume, né? Pode ser o costume, né? Vamos pegar essas águas vivas todinhas aí. Porque o evento é da água viva aqui, tá, galera? O evento é da água viva aqui. Cadê as paradas grandonas, cara? Quero pegar as paradas grandonas aqui. Febre de ouro aqui, ó. Pega esse tubarão aqui. Mas, na verdade, é as águas vivas que a gente tem que ir atrás, cara. Cadê elas? Sumiram, malandro. Olha isso. Pega a gema aí. Beleza, show. Caraca, não peguei em nada. Ah, ela aqui, ó. Pega mais dois aí. Beleza, show de bola. Subimos aí, ó. Sobe aí que aqui a gente consegue pegar bastante coisa aqui, hein, tá, galera? Ah, pegamos febre de ouro de novo, galera. Ó, ó. Pegamos. Ah, moleque. Aí sim. Tô pegando a manha aqui, hein, galera? Mas não sei se a gente vai conseguir... Pega aí, ó. Show, show, show de bola. Pegou. Caraca, mega febre. Agora esse daqui bombou porque não tinha mega febre aqui, galera. Não tinha mega febre aqui naquela hora. Pegou. Pegamos aqui. Beleza, show. Show de bola. Ih, moleque. Acho que nós fizemos dois mil, não sei o que lá. Pega. Caraca, moleque. A gente tem que gravar os mapas, cara. A gente tem que gravar a posição dos mapas aí. E a gente tá sambando muito aqui, ó, galera. Tá sambando muito aqui, ó. Show. Pegamos aí, ó. Hum, tá bonito, hein. Falta 46 segundos aí. E eu acho que nós estamos bem na fita aí, ó, galera. Pega aí, ó. Show. Ih, moleque. Que isso, garoto. Que isso. Tá bonita a vitaminada aqui, malandro. Tá a vitaminada. Rapaz, será que aquela ali é de pontuação aquela ali, cara? Travou aqui, galera. Que isso. Pega aí, ó. Show. Febre de ouro de novo. Vamos descendo aqui que aqui tem as paradas aqui, ó. Pega aqui, ó. Isso, garoto. Aí sim. 9 mil. Aquelas grandonas lá. Tem que pegar as grandonas. Isso. Pô, meu Deus do céu. Tá top, galera. Moleque. Pegamos outro aqui, ó. 10 mil, rapaz. 11 segundos pra acabar, galera. 11 segundos pra acabar aqui. Galera, nós vamos em busca do senhor Bocarra, tá, galera? Vamos em busca do senhor Bocarra aqui. Show de bola. Acabou, beleza. Show. Febre de ouro aqui. Acabou na hora, galera. Acabou na hora aí, ó. Olha o que nós fizemos aí. Rapaz, topzera, hein? Curti, hein, galera? Curti. Vamos ver aí. Vai entrar propaganda? Deve entrar propaganda aí. Rapaz, batemos nosso recorde aí, tá, galera? Batemos nosso recorde. Pô, depois eu vou pegar e vou divulgar essa parada lá no coisa lá. Vamos passar aqui. Tomara que não venha a propaganda. Vamos ver aqui rapidinho. É, não veio propaganda. Show de bola. Eu quero ver aqui se tem negócio de ranking aqui, né, galera? Se tem, ó, prêmio. Vamos ver o placar de líderes aqui. Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó. Placar de líderes. Beleza. Ó, nós aqui, ó. Caraca, 162, galera. Tamo bem. Ha, 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 moleque. Vamos ver aqui. Rapaz, olha isso. Topzera, galera. Mandamos muito bem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu? Deixa no comentário aí quem vai apoiar essa série aí. Se querem que eu volte mesmo, beleza? Vamos ver o primeirão aqui, galera. Vamos ver o primeirão aqui. Competição aqui. Beleza. Tamo bem na fita. Caraca. Depois de muito tempo sem jogar. Beleza? Tamo junto aí. Imagina se eu equipasse aquelas paradas ali. Ia ser topzera. Valeu? Fui. 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 Fui.